Olá, galera, tudo bem? Vamos para mais um programa Papo Talento. Eu sou o Marcelo Germano, presidente do Grupo MGT e estamos aqui. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, bate o sino pequenino, que você é importante para esse programa. Continuando o nosso papo, Cris Catupiry. Fala aí, garoto. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E, para quem está lembrado, no primeiro programa, a gente conversou sobre esse congestionamento aí no YouTube, que está uma loucura, todo mundo querendo ser YouTuber. Na primeira vez que ele veio no programa, a gente falou como ser YouTuber. E aí, no segundo programa, a gente deu um upgrade, ele falando sobre um pouco esses YouTubers que estão aparecendo, sobre essa queda de views que está acontecendo no YouTube. E a gente prometeu que, nesse programa, ele daria um pouquinho, algumas receitas aí para vocês, algumas pitadinhas, alguns conselhos para que você possa melhorar e ser um pouquinho mais assertivo na sua caminhada. Então, vamos lá. O que está acontecendo? A gente falou no último programa, que está complicado, a galera, às vezes, está tentando copiar um outro e está batendo em algumas coisas que não estão legais. O que você não está gostando no YouTube? Falta de originalidade. Os YouTubers, aqueles destaque. Por exemplo, existem vários nichos, existem nichos de viagem, tem aquele YouTuber que se destaca, mas não tem ninguém mais que queira competir com aquele YouTuber que se destaca. Então, fica aquele mar de gente que não consegue crescer, ficando mais do mesmo, fica reclamando que não consegue crescer, enquanto uma pessoa está lá despontando porque ela faz uma coisa diferente. Como nós estamos falando nesse upgrade, toda essa galera que está um pouco mais conhecida, todos eles são assessorados ou alguns fazem sozinhos e tudo? A grande maioria tem equipe, né? Tem uma equipe. Bem claramente, eles têm uma coisa que é muito importante e que muito YouTuber não faz, que é um planejamento estratégico de conteúdo. O que seria isso? Pegar o nicho do seu canal, sobre o que o seu canal fala. Pode ser, beleza, pode ser de humor, sobre história, pode ser de viagens ou lifestyle e tal. Pegar e fazer todo o estudo de tudo que engloba esse tipo de... esse assunto, tudo que engloba esse assunto. Tem um exercício muito bom que eu posso falar mais pra frente sobre pra fazer esse tipo de coisa, que engloba esse assunto e fazer o quê? Pega tudo que envolve isso no seu nicho, tudo, por exemplo, viagens. O que que envolve viagens? Ah, envolve passagens, envolve passeios turísticos, envolve conhecer outros países, envolve um monte de coisinhas, um monte de coisa relacionada a esse nicho de viagens. E depois, talvez, pegar o calendário. Sabe o que é o calendário? Então, vários dias, várias datas comemorativas ali. Você pega todo esse universo que envolve o seu nicho e cruza com essas datas comemorativas. E você começa o quê? A criar um planejamento estratégico de conteúdo pra cada uma dessas etapas. Então, durante o ano inteiro, você sabe exatamente que tipo de conteúdo você vai conseguir criar dentro do seu nicho, pro seu público e aproveitando... Olha que legal, que o YouTube é uma ferramenta de busca e usando ferramentas como o Google Trends, você consegue ver pelas buscas, as buscas mais feitas nessa época do ano, você conseguir pegar esse conteúdo, criar o seu conteúdo de acordo com essas buscas. Claro. Então, você faz o cruzamento das informações. Faz o cruzamento das informações com tudo que você tem sobre o seu nicho, tudo que você sabe sobre as buscas feitas em tais épocas do ano e você começa a planejar o seu conteúdo até o final, por exemplo, daqui até o final do ano ou então pro ano que vem inteiro, o que você vai fazer em cada parte do ano, que tipo de conteúdo você vai fazer, que história você vai contar com o seu canal durante aquele ano. Porque o Google te dá isso, ele te dá a necessidade do teu cliente. Em cima da necessidade, você gera o conteúdo em determinado momento do calendário. Isso, e você usa a ferramenta... Dentro da tua expertise que você está falando. Isso, é. Usando todo esse poder que o Google te dá, o Google como o YouTube, que são duas ferramentas de busca, as duas maiores do mundo, com esse poder, com essa informação que ele te dá, você pode usar muito bem essa informação pra você crescer, muito bem. Depois disso, claro, pesquisa, criar um roteiro bacana, criar um conteúdo bacana pro seu canal dentro do seu nicho. É isso, na verdade. Na verdade, né? É isso. Tem umas dicas que eu posso dar também como fazer esse produzimento estratégico. Eu não sei se... É porque daí, isso daí eu acho que demora um pouco. É demais. Aí vem, né? Todo bolo, todo bolo. Eu me lembro de uma vez, Cris, que um consultor... Eu contratei um consultor, ele ficou quatro meses na minha empresa e tal, e ele falou tantas coisas, era um técnico e tal. E no final, esse consultor, tudo que ele falou pra mim, eu descobri que era tudo que... A minha equipe interna já sabia, né? E eu descobri que as pessoas, muitas vezes, os nossos clientes, têm a resposta de tudo, né? Os nossos clientes, os nossos colaboradores. Eu acho que os youtubers, eles têm que estar muito atentos ao público que segue. Porque essa galera tem um feedback muito importante, né? O youtuber tem que cuidar com o ego também, né? Não ficar muito ele e não sacar. Tem que ter sacada também, né? É, isso é uma coisa importante também, isso que eu acho que eu já conversei com vários youtubers sobre isso, que é uma... Que são poucos que fazem, tá? Que é uma interação constante com o público. Uma interação constante com a audiência dele. Perguntar, qual to action, né? Tipo, por exemplo, no final do vídeo, gente, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comentem aí que outro tipo de conteúdo vocês querem que eu trago aqui pro canal. Pra esse é o termômetro, pra eu saber o que vocês querem. Isso é um... Esse call to action é interessante. É o caminho, né? É, mas não adianta nada fazer isso e não seguir o que o pessoal tá pedindo, né? Então... Que essa coisa que você tá me falando não interessa, né? Não interessa. Tipo, é. Isso às vezes eu vejo acontecendo. Tipo, que eles fazem esse call to action, pedem pro pessoal falar o que gostaria de ver no canal, mas depois... É, vários temas que tu traz aqui pra TV MGT são coisas que a galera tá pedindo. Exatamente. A gente pesquisa o que é no Instagram, no seu Instagram, no Instagram é o projeto Passarela, no YouTube, e a gente tenta responder essas perguntas. E basicamente a estratégia de conteúdo é baseada realmente nisso. Quando você cria um planejamento de estratégia de conteúdo, de responder perguntas. É, colocar isso como um todo. Por quê? Vamos voltar pro universo de viagens. Várias perguntas sobre o universo de viagens que precisam ser respondidas. São várias perguntas. Então, com essas perguntas que precisam ser respondidas, você conta uma história. O seu planejamento de estratégia de conteúdo vai vir a focar nisso. Tipo, existe uma ferramenta de... Que é usada pra administração de pessoas, gestão de pessoas, se eu não me engano. Eu não lembro direitinho. Que é o 5W2H. 5W2H. São cinco perguntas com W e duas com H. Que é... Why, when, where, who, where... Já falei? When. Não. Why, what, where, who e when. E how, how much. São sete perguntas em que você vai encher de perguntas depois. Viagens, por exemplo. Pega o watch ali, que é o quê. O que é viagem? O que é necessário pra viajar? O quê? Um monte de perguntas relacionadas a viagens começando com o quê. O quê, o quê. Por quê? Why? Por quê? Por quê viajamos? Por que gostamos de viajar? Por que viajar é tão caro? Por quê? Faz um monte de perguntas começando com o por quê. Você vai ter zilhões e zilhões de perguntas que precisam ser respondidas. E daí você faz esse cruzamento, por exemplo, com o Natal. O Natal vai ter as perguntas onde? Pra onde as pessoas costumam viajar no Natal? Daí você pega aquela pergunta ali. Peraí, quanto custa viajar pra esse... Quanto custa viajar pra Islândia? Pra visitar, sei lá, pra visitar o Papai Noel lá. O Polo Norte. Quanto custa viajar pro Polo Norte? Você tem a pergunta aqui. Quanto custa viajar pro Polo Norte? Pra visitar o Papai Noel. Que aqui é uma coisa do Natal. Isso tem tudo a ver. Isso daqui pode gerar o conteúdo do meu canal. Entendi. Você cruza as informações pra você criar conteúdo pro seu canal. Isso você fazendo a longo prazo, começando a se planejar hoje... Você tá atendendo uma necessidade, uma curiosidade. Isso. Você resolve o problema de alguém. Você resolve o problema de alguém respondendo essas perguntas e planejando isso pra frente. Quando você resolve o problema de alguém, isso te dá audiência. Isso. A pessoa começa a conseguir uma audiência e o pessoal começa a se interessar mais pelo seu conteúdo. É quando ele é planejado. Então tem que ter essa sacada. Tem. E quando a pessoa não consegue fazer esse planejamento, como é que ela pode ajudar? Tem na internet muita coisa isso, planejamento estratégico. Tem. Sebrae pode ajudar. Tem, tem muita coisa. Ajudar a nível empresarial, mas a nível YouTube. Hoje você tem algo, você, Cris Catupiry, que você consegue informar a galera? Galera, te acha em algum lugar pra falar contigo? Eu tô no Twitter, tô no Instagram. Direto no Instagram. Mas eu não faço nenhum, não presto nenhum curso, eu faço só assessoria, por exemplo, pros YouTubers do Grupo VGT, os 50 selecionados no encontro. Esse que eu tô fazendo mais essa parte, mas eu já conversei com muito YouTuber, já conversei com muita gente, já falei com eles sobre planejamento estratégico, com muita gente. E muita gente me agradece por isso, porque não tinha pensado, parado pra pensar nesse tipo de coisa. E cada toque desse faz a diferença. Faz a diferença. E eu queria fazer uma pergunta assim, pra que a galera não desanime na caminhada, que eu vejo muita gente, abre seu canal, estrutura, dá um upgrade, desiste. Você já viu muita gente, muita gente que hoje tá bombando, que em algum momento abriu seu canal, no meio da caminhada tava horrível e depois estourou? Sim, na verdade sim, 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 sim. Quer dizer, é um mercado que, sabe, não pode desanimar, né? Não, não, não. É o... Tem muito YouTuber que resolve desistir, tipo, não aguenta mais, fica naquela coisa. E, tipo, quando isso acontece, normalmente eles desabafam nas redes sociais, aquela coisa toda. E o mais engraçado é que ele começa a ter ânimo novo com o público. O público que vai ficando dando força o tempo todo. Isso é muito legal. Desses assessorados, né? Que você tá fazendo algo de 90 dias, você tá fazendo um trabalho. É uma galera, claro, que tá começando. Nós não estamos falando de uma galera que já tá há muito tempo. Mas é uma galera que tá começando. Dentro desses toques que você já deu, que é o feedback que você dá, você já viu a diferença? Nessa galera? Sim, sim, sim. Alguns... Alguns... Consegue captar. Dentro da primeira, do nosso primeiro bate-papo e dos vídeos que já comecei, que eu já recebi, eu vi uns que realmente entenderam bem o negócio e não só fizeram já o primeiro vídeo, como já publicaram no canal e já estão postando até mais, assim, né? Tipo, até mais. Gostaram tanto que não querem ficar esperando mais os feedbacks, não. Eles querem continuar fazendo e continuam fazendo. Eu, olha, vai, continua fazendo. Porque depois, quando eu vou fazer o vídeo, chegar no seu feedback, eu vou olhar o total que você fez, não só o vídeo que você me mandou. E eles estão crescendo aos poucos. Eu tô vendo isso, tô acompanhando isso também legal. Isso tá muito legal. Legal. Eu acho que esse toque nível olhar 360 graus, se observar sobre a tua temática, ficar de olho no Google, ele também, ele é uma forma, uma plataforma muito bacana pra você te ajudar nesse questionamento de conteúdo, linkando muito com o teu calendário, fazer um bom planejamento e fica aí aberto os teus toques finais aí pra essa galera aí. Achar, tentar achar o seu... aquilo que faz ela bem, sabe? Tipo... Que faz ela vibrar. Vibrar, exatamente. Às vezes, o que você tá criando de conteúdo, o que você tá desanimada, você tá uma pessoa desanimada, é porque você não achou o seu conteúdo ainda, entendeu? Não achou. Não achou o seu... Você tá fazendo um conteúdo que você acha que te anima, mas não é aquilo que você tá procurando. Então, eu acho que procurar, tentar encontrar essa motivação. Talvez seja outra coisa. Talvez uma guinada total na carreira. Não sei. Qualquer coisa de tipo. Acho teu propósito. Acho teu propósito. E depois disso é estudar. É estudar. Estudar bastante. Porque pra criar um conteúdo de qualidade, não adianta você abrir a Wikipedia, pesquisar ali só na Wikipedia sobre um tal assunto e falar isso em um vídeo. Falar um assunto desse em um vídeo. O importante é pesquisar fundo, ir atrás mesmo, ir atrás, conversar com especialistas, conversar com professores. Ter uma equipe de pesquisa, talvez, alguém que ajude, que queira ajudar e montar um roteiro bem bonito, que se encaixe, tudo bonitinho, pra você conseguir transmitir aquele conteúdo com uma qualidade boa. Então, acho que o estudo, com essa vontade, com essa vibração de gostar de fazer conteúdo, acho que é o que vai mover essa galera aí. Cara, muito bacana falar contigo. E galera, não fique com medo de se enxergar, de se olhar, de se autocriticar. É muito bacana isso. Veja os seus vídeos, analise, não é isso? É bacana. Se veja, ó, pô, não tá legal. Aceite feedback, né? A gente tá em constante crescimento, né? Obrigado, Cris. Muito bacana o nosso diretor. Enquanto as meninas estão passeando, nós estamos aqui ralando, né? Isso. Porque, ó, sem nós aqui, ó, né? É isso aí. Obrigado, galera. Sua audiência é muito importante. Valeu, Cris Catupiry. E espero que os toques tenham valido a pena aí na tua caminhada de youtuber. E eu desejo a você muito sucesso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.